Sim, estamos no mês de retorno de The Walking Dead e agora não param de soltar material, muita coisa pra analisar aqui, vamos lá. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo, então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações e análises sobre os novos materiais dos próximos episódios de The Walking Dead, né? De cara você já tá vendo aí o novo post que disponibilizaram bem bonitinho, a nova arte, mas também recentemente disponibilizaram um outro trailer com imagens e falas que revelam muito sobre os episódios e também tem umas 30 imagens novas pra gente analisar aqui. Sem rolar então, quero pedir muito que você clica no like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, vamos crescer rumo ao milhão de inscritos e eu quero compartilhar o meu canal de lives, se você curte games o link tá sempre aí na descrição. E vamos lá, eu quero começar analisando o devido trailer que saiu tem alguns dias e tinha ficado pendente pra eu falar aqui no canal, porque não é coisa simples, tem coisa nova ali no meio. Basicamente começamos com essa cena aí, a gente tem um olho, eu acho que é de um zumbi, porque a Carol tá ali dentro e ela fala frases referentes aos mortos. A gente chega, né, o zoom até a Carol e ela fala que conhece esse mundo, os mortos vão chegar na gente de qualquer forma eventualmente. Seguindo isso a gente vai pro Daryl, sim, e ele pega e fala simplesmente que tem coisas pra fazer. Nisso a gente segue pro Aaron no trailer, vai pra uma imagem dele, só que antes de focar bem no rosto, temos uma piscada ali no trailer, que de fundo dá pra gente ver uma comunidade que não vemos tem muito tempo, que é Hilltop. Muito tempo eu falo assim, eu acho que desde o episódio 12 da décima temporada, depois que teve o ataque, né, a grande guerra aí contra os sussurradores. Seria isso então uma referência de que Hilltop pode acabar voltando, né, eles vão reconstruir a comunidade? Eu, sinceramente, acho que não, acho que isso é imagem antiga, e inclusive eu suspeito que já tenham desmontado o cenário de Hilltop. Nessa cena com foco no Aaron, ele fala que ajudar pessoas é correto e que não fazemos isso tem muito tempo. Outra frase que a gente já tinha ouvido em alguns outros trailers. E assim, logo no meio da imagem surge o padre Gabriel, só que com o de fundo intercalando com o Hilltop ali. Por que que tem Hilltop? Essa é a grande dúvida, eu queria descobrir. Tipo, nesse momento o Gabriel fala mais uma frase que a gente já ouviu, que o mundo não foi feito para a forma que está andando, né. Aí tem algumas cenas rápidas do episódio que vai envolver o 2, que é o 19. E aí já seguimos para outro ponto, né, vamos para o Ezequiel. Ele aí já fala uma frase nova que, se eu não me engano, a gente não tinha ouvido, hein. Ele fala, né, que tem histórias que você conta a si mesmo e tem a verdade. E assim, mais uma fala daquelas meio poéticas que não dá para entender para quem ele está falando. Só dá para entender que ele está confrontando alguém que pode ser que está contando mentiras. Seguimos, né, logo aparece aí a princesa no meio da imagem, ela falando que ela é uma super heroína por ela mesma. Tipo, ela vive sozinha, ela se cuida. Só que continuamos, né, com o background ali de Hilltop. De fundo tem a caixa d'água de Hilltop, a silhueta dela. Por que Hilltop? Essa fica a minha grande pergunta. Mas é aí que chegamos a uma das partes mais interessantes desse trailer. Porque depois disso, a gente tem um foco no que vai ter nesse episódio que vai envolver o Ezequiel, a princesa, né. Um foco lá nos soldados quando vão estar interrogando eles. A gente tem meio que uma imagem de alguém olhando aí em direção à câmera, só que não dá para ver quem que é. Tem só a silhueta meio borrada. Para mim parece ser um daqueles soldados, dá para ver a armadura ali, só que sem o capacete. Então vamos ver o rosto dessa pessoa. E ele fala de uma forma bem séria. Você deveria ter respondido nossas perguntas. Ou seja, temos consequências vindo por aí e dá para entender que a série vai apresentar esse pessoal como vilões. Tipo, a vibe que está sendo criada do desconhecido, que esses soldados aí podem ser pessoas más. E pelo fato desse cara falar isso nesse trailer, pode ser que, tipo, ó, você não respondeu, agora você vai ter consequências. Os quadrinhos não é bem assim, tá, mas pode ser que mudem para a série. Já ia ser algo bem impactante. E aí seguimos para mais um ponto misterioso do trailer. Logo focamos na Meg, ela diz uma frase que a gente ouviu, precisamos colocar nossas cabeças no lugar. Só que aí ela completa. Encontrar meu pessoal e encontrar meu filho. Exatamente. Ou seja, Herschel Jr. está desaparecido por algum motivo. Muito provavelmente já no episódio 17, que vai ter um foco assim. Só que aí que está essa questão interessante. Quando ela fala, find my son, aparece essa cena que já tem o Negan ali de fundo, implícito. Com uma imagenzinha lá de fundo de alguém abrindo uma porta lá de background. Não dá para saber quem que é. E assim, isso pode ser a intenção do trailer para a gente achar que o Negan vai fazer algum mal para a criança ou alguma coisa assim. Como também pode ser verdade. O que acontece aí é que logo em seguida, já que apareceu a imagem do Negan, ele mesmo fala para alguém. Algo muito terrível vai acontecer com você. E tipo, de cara você vê isso sem raciocinar muito, é Negan do mal de novo. Voltou a ser do mal. Agora que a Meg chegou para confrontar ele, ele não vai levar na boa, vai na treta e ainda perigoso fazer um mal com o Herschel Jr. Será? Eu vi algumas pessoas criando essa teoria, mas eu sinceramente não acredito tanto. Não podemos duvidar disso, porque o povo de The Walking Dead é muito doido. Mas também tem a possibilidade do filho da Meg ter sumido por outro motivo. E essa cena do Negan falando que algo terrível vai acontecer com você, pode ser lá no episódio, no momento do passado dele, ele falando isso para a Lucille. Porque ela descobriu a doença. Mas enfim, fica o questionamento, vamos seguir, porque na próxima cena temos um ponto meio amplo. Nessa cena eu tenho praticamente certeza que temos Padre Gabriel e Aaron chegando neste local, que já não é um local mais. É um local totalmente destruído. John Vitor, isso é o resto de Hilltop? Eles vão voltar lá? Por isso que focou antes? Eu sinceramente acho que não. Hilltop era muito maior que isso e bem diferente. Isso é o resto de alguma casa, inclusive ali a chaminé que sobrou dela. Agora o que eles vão fazer nesse lugar? Vamos descobrir só lá no episódio 19. E seguimos, né? Logo temos uma imagem da Carol de novo, falando que a nossa sorte está indo embora. E assim, basicamente terminamos esse trailer com essa cena do Daryl, meio que da silhueta dele, andando em um trilho de trem aí, só que parece que ele não está tão bem. Está carregando a mochila, o crossbow dele, só que me pareceu que ele está mancando, então ele pode estar ferido aí. Claro, podem ser consequências de uma das cenas lá do trailer que apareceu, ele gritando, ele vai machucar por alguma coisa. Eu não duvido nada. Enfim, vamos seguir para as novas imagens promocionais que saíram dos próximos episódios. E vamos começar com as imagens do episódio 17. Basicamente, começamos com essa que está aparecendo aí para você, que é uma das cenas que apareceu no trailer, é a conversa entre a Maggie e o Daryl. Nesse momento que ela vai explicar um pouco do porquê dela ter demorado tanto para voltar, vai ter esse momentinho nesse próximo episódio. Seguindo isso, temos uma cena do Daryl com a Kelly, num dos possíveis spoilers que eu tinha falado. Diziam lá sobre o momento em que o Daryl e a Kelly continuam à procura da Connie, né, porque ela está desaparecida. E nessa cena dá para entender mais ainda que a audição da Kelly está sumindo cada vez mais. Porque eles parecem estar comunicando mesmo por gestos. Seguindo isso, temos uma outra imagem envolvendo a Kelly, só que dessa vez ela está junto com o Elijah ali, né, nosso conhecido ninja. E pela primeira vez a gente consegue ver um pouco da pele dele ali, a máscara está um pouco de lado. Não sei se, tipo, nessa cena vai ser o momento que ele vai tirar a máscara, vamos ver o rosto dele da primeira vez. Tipo, o ator a gente já sabe quem que é, já mostrei o rosto, é esse cara que está aparecendo para você. Mas, tipo, na série ele não apareceu ainda, enfim. Na próxima imagem aí a gente pode ver Maggie meio que segurando a porta de um container, que aparentemente está lotado de zumbi. Isso deve ser um dos problemas do episódio 17, mas eu espero que seja um problema maior do que só zumbis, porque senão vai ficar sem graça. Na próxima imagem temos uma cena aí bem marcante, sim, Maggie e Judith. Muita gente comparou essa imagem com o momento que a Maggie tirou a Judith da barriga da mãe dela. Eu estou curioso para ver como que vai ser a relação das duas. E assim vamos seguir para o episódio 18, que agora eu já estou curioso para saber como que vai ser ele. Porque tem o envolvimento do Daryl com a certa pessoa que a gente sabe. E é essa mulher aí que está aparecendo para você, a nova personagem, a Leah. É um novo ângulo dela mostrando aí que ela é até estilosa, né, usa a pele de algum bicho aí no pescoço. Seguindo isso temos uma imagem dela dentro da cabana dela lá que o Daryl vai chegar. E dessa cena dá para tirar que a personagem esconde algo ali no assoalho da sua casa. Embaixo da madeira tem um buraquinho ali. E me parece que ela está segurando uma imagem de alguém, uma foto, meio que passando a mão. Seguindo isso temos uma outra imagem do Daryl agora junto com o cachorro. Isso eu já risco dizer que podem ser momentos finais do episódio, quando o Daryl já vai estar sozinho, sem a companhia da mulher, com o cachorro já mais crescido. E vamos para as próximas imagens que eu creio que já são do presente, não são mais do passado. Temos aí Daryl junto com a Carol. Eles estão de moto, indo em direção a algum lugar que eu não sei. Nesse outro ângulo temos os dois procurando algo, provavelmente comida, com o cachorro ali acompanhando. Eu quis mostrar essa imagem para destacar o rostinho gracinha do cachorro olhando para a câmera. Rapidamente também eu quero mostrar essa outra imagem da Carol esperando o Daryl chegar com um sorrisinho no rosto. Tipo, ela parece estar muito feliz nessas cenas. É algo que me incomoda ver a Carol assim demais. Não que eu não queira a felicidade dela, mas é estranho. E por fim, terminamos as imagens desse episódio com a Carol aí cuidando do cachorro, que mostra que não é só o Daryl que trata dele. Enfim, não dá para entender muito da história. Mas calma, que nos próximos dá uma melhorada. Vamos lá para o episódio 19 agora. A gente começa aí com essa cena clássica que a gente já tinha visto do Aaron com o Gabriel no meio dos zumbis. Aparentemente estão cercados. Temos aí essa outra cena do Gabriel procurando em algum local meio escuro, que é algum lugar que eles vão invadir lá. Provavelmente essa pode ser a cena que eles vão encontrar o personagem novo, o Mace, interpretado pelo Robert Patrick. Seguindo essa imagem, a gente tem os dois ali procurando em outro local, provavelmente suprimentos de novo. Só que o que eu quero que você preste atenção é na mão do Aaron, que ela está bem de boa nessa cena. É tipo a mão que ele tem, né? Porque justamente na próxima já temos ele com a mão totalmente ferrada. Tipo, o cara já não tem a mão esquerda. A mão direita dele, aparentemente, foi totalmente destruída. Não sei como, mas isso me dá uma agonia muito grande. Como que ele vai fazer as coisas sem ter as duas mãos pra usar? O Aaron vai se ferrando aos poucos. E assim, seguindo pro episódio 20 agora, a única imagem nova que soltaram foi essa, que é do Ezequiel preso em um dos vagões. Que vai ser a sequência do episódio 16, depois que os soldados levarem eles. E não sei por que não quiseram soltar mais. De certo, se soltassem, iam revelar muito. Então estão preservando. Mas vamos seguir pro episódio 21, o quinto dos extras, que vai ser mais um episódio foco Daryl e Carol. Só que nessas imagens não dá pra ver o foco da treta entre os dois, nem da despedida, nem nada. Dá pra ver a Carol vivendo uma vidinha nova. Na próxima imagem você pode ver ela fazendo comida, acho que numa panela elétrica, colocando ali, acho que uns vegetais, né? Coisas comuns de vivência, que aparentemente esse episódio vai ter mais espaço pra mostrar, porque The Walking Dead não mostra muito isso. Ele já vai mais lá nos conflitos. Pra alguns isso pode ser chato, mas eu acho que eu vou gostar de ver. Enfim, continuando isso aí, eles dão mais um foco na relação da Carol com o cachorro. Dá pra ver a carinha dele toda fofinha ali, ela cuidando dele. Dá pra ver que ela adotou um novo filho. Isso é preocupante pra gente que é fã, porque todo mundo que a Carol adota como filho morre. Será que agora o cachorro vai morrer? Tomara que não. Brincadeiras à parte, seguindo aí pra uma outra imagem, pulando umas que não são tão relevantes, vamos pra uma conversa entre Carol e Jerry. Os dois estão ali, aparentemente no meio de Alexandria, dá pra ver pela construção de fundo ali. E essa cena me faz relembrar de um dos trailers que tinham saído anteriormente. Tem uma cena dela abraçando o Jerry também, só que chorando. Que a gente não descobriu até hoje o motivo dela estar chorando. Eu tenho alguns palpites. Um deles pode ser por causa da treta com o Daryl, que aí vai dar um reflexo muito grande no psicológico dela. E o outro pode ser o psicológico abalado mesmo, por causa das coisas, que ela tá sozinha, pode ser isso. Mas enfim, vamos fechar, seguindo pras imagens do último episódio desses Essas, o 22. Justamente, já começamos de cara com uma imagem da Maggie nesse episódio. Tipo, não vai ser só Negan nem nada, então vai ter um pouquinho do conflito dela com ele ainda. Isso aí é coisa no presente, mas logo já vamos pra cenas do passado. Você pode ver aí logo de cara a Lucille em boas condições. Tipo, as imagens que tinham saído dela até agora, ela dela com peruca, com o rosto machucado, tomando ali a quimioterapia, um negócio bem pesado. O que significa que essa imagem deve se referir mais ao início do episódio, quando ela ainda não tinha descoberto a doença, e provavelmente também não tinha começado o apocalipse. Porque ela tá muito de boa ali, indo em direção ao carro, com a bolsinha, como quem nunca passou por nenhuma treta, assim. Na próxima imagem, dá pra gente ver um pouco mais desse ambiente. Temos aí o Negan bem mais novo, né? Ele teve que pintar o cabelo, é a barba também, pra dar uma rejuvenescida, o ator. Pelo que dá a entender pra mim, eles estão na casa deles, eles estão tendo uma conversa, não dá pra saber porquê. Só que a próxima imagem já é bem peculiar, porque temos Negan tomando soro. Eu falo soro porque eu acredito ser. Tipo, quando a gente viu a Lucille tomando alguma coisa na veia, era quimioterapia. O Negan não deve estar doente. Ou será que ele também estava doente nesse início da história, e depois ele foi curado? Acho que não, até porque na cena aí tem um machucadinho na testa, deve ser coisa de treta. Mas enfim, pra fechar as imagens desse episódio, temos aí Negan totalmente estranho, já no apocalipse. Ele com aquele óculos diferente, com a roupa de capuz, teve um povo que até zoou, parece a Taylor Swift num clipe aí, no meio da floresta. Pelo que a gente tinha visto pelo trailer, nesse momento o Negan vai se mostrar bem fraco, não vai estar conseguindo lutar com os zumbis direito, e a Lucille vai estar doente, bem mais forte do que ele. E é isso que o episódio deve mostrar, como o Negan se desenvolveu mais, aprendeu com a sua mulher, antes dela morrer. Enfim, essas foram as imagens, quero que você coloque nos comentários a sua opinião, muita coisinha aí. Vamos aguardar as semanas aí, que logo deve sair algum outro material novo. Enfim, quero pedir muito que você clique no like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, vamos crescer muito com isso aqui, e eu quero compartilhar minhas redes sociais, o link tá sempre embaixo na descrição, segue lá pra você não perder nada, né? No mais então, é isso aí, um abraço, fui!